A Operação Verão continua na Baixada Santista. 300 policiais militares e civis se revezam no patrulhamento nas cidades de Santos, Guarujá, Cubatão e São Vicente. O reforço de equipes do Batalhão de Choque, do BAEP e grupos especiais da Polícia Civil. O objetivo é capturar criminosos ligados à maior facção do país, o PCC. Entre eles, os acusados de envolvimento direto ou indireto nas mortes de três PMs nos últimos 15 dias. Da Atena hoje, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, que durante a Operação Verão, promete permanecer aqui no Comando-Geral da PM, em Santos, convocou uma reunião de emergência com os comandantes das duas polícias. O assunto não foi divulgado. Até agora, 19 suspeitos morreram em confronto com a polícia. O último foi no final da tarde de sábado, na subida do Morro do Pacheco, em Santos. Alain Moraes era conhecido como príncipe do PCC. Ele tinha passagens por homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa e porte de arma. Alain era sobrinho de Fernando Gonçalves dos Santos, o azul ou colorido, um dos líderes da facção paulista, condenado a 28 anos de cadeia. Preso desde 2019 na Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. Alain foi morto ao tentar furar um bloqueio da rota. No porta-malas do carro do suspeito, os policiais militares encontraram um fuzil 556 e uma pistola. Também neste final de semana, dois homens acusados de tráfico de drogas morreram num tiroteio com policiais militares do COI. Eles estavam armados e carregavam uma grande quantidade de drogas. Na semana passada, a polícia prendeu uma das lideranças do tráfico de drogas na Baixada. Nego Boy foi localizado num apartamento de quase um milhão de reais na Praia Grande. Hoje, em um dos 25 celulares do preso, as equipes encontraram conversas do criminoso falando sobre a morte do soldado da rota, Wesley Cosmo, e da logística do tráfico de drogas na região. A operação verão, que foi estendida no litoral paulista, depois da execução do PM durante uma incursão numa comunidade de Santos, não tem data para terminar. Neste domingo, a ouvidoria das polícias esteve na Baixada Santista para ouvir parentes e amigos dos suspeitos mortos em convite.